A polícia civil, na polícia civil, por meio da delegacia de repressão ao tráfico de drogas de Ipatinga, apreendeu grande quantidade de cocaína, um revólver calibre .38, com seis cartuchos. Isso foi dentro de uma faculdade? Quê? Isso foi dentro de uma faculdade? Os entorpecentes estavam dentro do armário de um dos funcionários da faculdade, que está foragido, ele está foragido desde o dia 19 desse mês, quando policiais militares estiveram na casa dele, no centro de Ipatinga, e apreenderam outros materiais ilícitos, armas, munições. As buscas continuam sendo realizadas pela polícia civil para localizar o proprietário do material. Quer dizer que ele guardou no armário, então, a polícia foi até a casa dele, aprendeu outras coisas. naturalmente, ele assustado, né, empreendeu fuga e não deu tempo de ir à faculdade retirar o que estava lá, né. Mas que perspicácia da polícia, né, que inteligência, né, de, ah, ele trabalha na instituição tal, deixa eu dar uma olhada no armário dele aí. É, que coisa, né, gente? É, busca.